1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. É com muita honra e com muito orgulho Salvei-me a minha, a sua maior paixão Eu já tô pulando, eu já tô pulando, eu já tô pulando De chegar a tomar essa vez, de tomar conta É com muita honra, é com muita honra e com muito riscada O batu de punho, ninguém se gosta da ver Chama a mole da parceira para salvar Que a humana aqui quer aguardar Não tem ninguém aqui, ia lá Lá vaiá, está pulando a mão, está pulando a mão Lê, 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 Santa dolorina até amanhecer Lá vaiá, Santa dolorina até amanhecer Lê, 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 Santa dolorina até amanhecer Falando, falando, eu ando querendo falar com você Pois a chica não leva a esteira Olha o vencido, olha o vencido na avenida festejar Mas a única do santo não vai lá, ei E lá no mar foi o medo da solitão Canta, 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 canta Vai, 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 o amor vai sofrer Pois a boca vai chorar Vai, 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 o amor vai sofrer Pois a boca vai chorar Oba! Sorte, virei o jogo, é tempo bobo Não sai da mesa de bar, sou cariota de pé Fui carregado de agir Falando, eu quero ver Agora, eu quero ver Quem é maluco não pode comer Pois a gente não tem O desafio de chegar E o cara da grada E o cara da grada O cara da grada Lá vem me pôr do risco Com o pato de porreiro Fiquei me capa a dor Já vem a mulher da parceira Para a samba E a banda que quebra de lá Para o povo que me dá Olha a palma da grada Olha a palma da grada Palma da grada O corpo me Fiquei me capa a dor Quando a minha Diga que ela vai vencer Lá na real Na palma da grada O corpo me Fiquei me capa a dor Falando, falando Eu amo querendo Falar com você Fiquei me capa a dor E a palma da grada Na palma da grada Olha a palma da grada Olha o bendito Olha o bendito Na avenida Pensei já Faz ela de canto Salto na palma Vila no bom Que eu venha a ser Já mata a dor Sai Vai, 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 vai O amor faz o que Pois o amor vai chorar Sai, vai, 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 vai O amor faz o que Pois o amor vai chorar Opa! Solte E ele jogo Pra ter com o corpo Mas eu vou a bela de bar Sou carioca de pé E pra pegar me caché Agora eu quero ver Agora eu quero ver Agora eu quero ver Quem é malandro Não pode comer Não quero quem Não tem assim De chegar A palma da grada E a palma da grada É a palma da grada E a palma da grada E o bicho Não vai tudo e o bicho Fiquei me capa a dor Se eu não olhando A palma da grada Para o samba Que a palma da grada Olha a palma da grada Olha a palma da grada É a palma da grada O见 É a palma da grada E a palma da grada E a palma da grada São car O amor vai sofrer, pois o amor vai chorar Sorte, virei um jogo, cantei pro teu amor Cansa a cabeça de bar, soltando em volta de pé Cansa a cabeça de bar, soltando em volta de pé Agora eu quero ver, quem é maluco não pode ver Não tenho tempo, e tenta-se, de chegar, tomando em volta de pé E entrar, pegando a bola, soltando em volta de pé E chato, o pato que foi oito, ninguém fica a palavra Já não morreu, já não morreu, já não morreu E a bola que quer trajar, olha a bola, olha a bola da bola Tchau, tchau!